Oi gente, trazendo mais um vídeo do Armarinhos Fernando, vou estar mostrando vários brinquedos, bonecas para o dia das crianças com preços acessíveis, preços atualizados para um ano de 2024 espero que vocês gostem, então venha conferir o vídeo completo Oi gente, sou a Lete Pineiro e o vídeo de hoje é no Armarinhos Fernando, da rua 25 de Março, loja Matriz e hoje gente, vou estar mostrando alguns brinquedos, como está chegando o dia das crianças, atendendo alguns pedidos vou estar mostrando alguns brinquedos com preços mais acessíveis, carrinhos, bonecas tem esses carrinhos aqui, com preço super barato, de R$8,90, R$15,99 esse aqui está R$20,90 tem esse caminhãozinho com ferramentas R$26,90 essa caçamba aqui, com cubos de encaixe R$25,99 olha gente, que legal, tem várias peças para a criança brincar de montar, encaixar esse trator está R$23,90 gente, se você for novo, está assistindo o vídeo pela primeira vez, aproveita e já se inscreva no canal esses brinquedos aqui, patinho, com rodinha R$22,90 tem avião, também está R$22,90 tem essas tartarugas, também está R$22,90 com peças de encaixar essa escanha, com vários carrinhos R$29,90 esse caminhão aqui, com helicóptero está R$26,50 esse aqui está saindo R$27,50 caçamba R$16,50 tira ao alvo R$39,90 trator R$37,90 esse trenzinho infantil R$34,90 ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos novos que eu postar por aqui olha esse carro aqui, que lindo, gente está R$29,90 vou tentar pegar um aqui para mostrar para vocês olha aí, que bonitinho esse comboio cegonheiro está R$49,90 olha que lindo esse carrinho aqui, com a bonequinha da Barbie ele está R$46,90 muito lindo esse trator combo R$28,90 gente, se você está gostando, deixa seu like aqui tem vários bonequinhos de super herói está saindo R$22,90 tem esse bonequinho de R$14,99 R$19,90 esse bichinho aqui, infantil está saindo R$9,99 gatinho, girafa, vários bichinhos esse daqui está R$16,90 os carrinhos também estão saindo R$16,90 olha aí, gente tem bastante caixas aqui estão abastecendo ainda as prateleiras que chegaram bastante brinquedos tem esses brinquedinhos aqui o dinossauro R$19,90 o unicórnio R$39,90 tem coruja R$28,90 eu já mostrei no ano passado esses brinquedos aí mostrei novamente para atualizar os preços aqui tem vários bonequinhos da turma da Mônica o Sansão está saindo R$49,90 a Mônica cebolinha R$64,90 o Cascão esse pequenininho está saindo R$20,90 olha que lindo tem esse cavalo aqui R$54,90 aqui tem vários bonequinhos bebês com chupeta R$69,90 esse linda essa bebezinha com chupeta R$69,90 esses aqui R$19,90 menores olha esses coloridinhos aqui R$69,90 de vinil bonequinhos de vinil essas bonequinhas R$34,90 tem esse bonequinho aqui com acessórios de vacinação ele está R$83,90 olha aí ele vem com vários acessórios vem aparelhinho de injeção essa boneca com acessórios está R$154,90 com uma madeira também ela vem olha aí que bonitinho chupeta e mamadeira e se você está gostando gente curta, comenta, compartilha tem esse bebezinho aqui por R$39,90 esse está R$29,90 com chupeta tem esse bonequinho com cadeirinha de alimentação R$29,90 gente compartilha o vídeo com seus amigos e familiares essa bonequinha está R$34,90 essas aqui estão R$39,90 vários modelinhos de boneca essa está R$46,90 olha que bonitinho com cabelinho rosa esse bonequinho R$34,90 esse casalzinho está R$39,90 de bonequinho lindo esse aqui com acessório R$44,90 essas bonecas com os cabelos coloridos está saindo R$49,90 essa está R$39,90 R$49,90 R$29,90 olha que bonitinho esses bonequinhos aqui tem o menininho e a menininha está saindo R$39,90 bebezinho olha que bonitinho o bebê tem a bebezinha de lacinho essa aqui com a tiarinha esses unicórnio está R$24,90 olha essas bonequinhas aqui com aroma de frutas está saindo R$34,90 essas bonequinhas coloridas está R$24,90 gente, se você está gostando curta, comenta, compartilha R$24,90 esse bebê de R$54,90 esse R$49,90 R$59,90 esse bebezinho aqui está R$69,90 com acessórios esse está R$114,90 essas bonequinhas R$89,90 essas bonequinhas com acessórios R$69,90 olha essa aqui que bonitinha vem um coelhinho vem fraldas R$69,90 essa de baixo R$59,90 essa boneca está R$64,90 essa R$79,90 R$59,90 olha que linda essa bonequinha de chupita R$49,90 bonecos turma da Mônica R$79,90 cada essa de baixo está R$85,90 aqui tem vários carrinhos com preços acessíveis vários modelos por R$14,99 R$12,90 R$14,90 R$29,90 esse daqui jipe está R$12,90 esse daqui R$14,90 tem de R$12,90 e de R$9,90 gente clique duas vezes no raipar o vídeo tem esse radinho aqui o karaokê infantil por R$49,90 ele acompanha pilha inclusa e ele vem com microfone para as crianças brincar antes de cantar esse bonequinho aqui de personagens ele está saindo R$59,90 aqui tem vários brinquedinhos com acessórios de cozinha está R$54,90 geladeira R$99,90 essa pia R$79,90 e o legal é que ela sai água só colocar água sai aqui na torneirinha tem essa mini cozinha por R$64,90 fogão torradeira R$64,90 esse aparelho musical R$109 ele está sem pilha não está funcionando aqui tem várias cestinhas de mini mercado carregado por R$22,90 R$68,99 geladeira R$29,90 esse kit de cozinha que é o utensílio R$15,99 extrator R$37,99 aqui tem várias motinhas R$22,90 o kit a caixinha moto a unidade R$8,90 a mini motinha esse carrinho aqui com moto R$29,90 esses carrinhos R$23,50 essa caçamba grande R$66,90 R$29,99 R$39,99 com moto esse aqui com moto esse dinossauro R$69,90 o unicórnio também está R$69,90 tem esse bonequinho aqui por R$89,90 esse aqui está R$79,90 Peppa R$99,90 Chico Bento R$99,90 esse brinquedinho R$19,90 com avião carrinhos jogo de pesca R$49,90 esse hambúrguer está R$6,99 esse carrinho R$37,90 esse R$64,90 com vários carrinhos R$39,90 com R$9,90 R$64,90 com R$9,90 gente vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui deixa seu like se for novo já se inscreva no canal porque toda semana temos vídeos novos e ativa o sininho das notificações para não perderem o vídeo tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau